E aí, professor? Você sabe qual é a cor da caixa preta dos aviões? Cor da caixa preta? Não sei, não. Tem ideia? Não, também não. Eu acho que é vermelho. Não, não sei não. Dizem que é preto, mas não sei se é preto ou não. 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 Não, não. Por que você acha que é vermelho? Porque eu já vi na reportagem que ele estava procurando no mar e aí eu vi ela lá era vermelha. Vermelha ou laranja? E aí, professor? Muito bem. A cor da caixa é laranja ou vermelha para facilitar a localização desse objeto. Não é preto. É, eu já tinha ouvido isso, só que não lembrava que tem muito tempo que eu tinha ouvido. E esse chapéu aqui, o chapéu Panamá, onde ele é fabricado? Três opções, né, professor? Opção 1, Panamá. Opção 2, Equador. Opção 3, Bolívia. Onde será que é fabricado o chapéu Panamá? Não sei. Nem faço ideia. Chapéu Panamá. Panamá. Parado? Ah, não sei não. E aí? Bolívia? Equador? Quem acertou? Ela. O chapéu Panamá é fabricado no Equador. E tem alguma história desse chapéu? Existe. O termo Panamá deve ser o fato de funcionários do canal do Panamá usarem esse tipo de chapéu. Gente, obrigada, tá? Tchau. 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 Tchau.